Atenção Zona Norte! Corra pra Jeep Daruja e note, porque aqui a certeza de bom negócio, vai comprar o seu Renegade. Marcelo e toda a equipe tá te esperando até, porque eu sei que tem bônus aí na área. Tem bônus, bônus Renegade toda a linha, R$ 7.000,00, hein? Vale a pena, faz o seguinte, traga o seu seminovo, eles vão avaliar, ele entra como parte de pagamento e você vai sair com um Jeep zerinho, zerinho. Vamos falar de FWD? FWD Renegade 2020, R$ 76,990. Gente, tá excelente o preço, é neste final de semana, corre e aproveite. E Compass também, vamos lá. Compass Sport 2020, Flex, a partir de R$ 109,990. Curtiu, gente, é uma máquina, vem fazer um test-drive, traga toda a família, a equipe daqui vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza que você vai sair com seu carro 00km. Vamos passar o endereço então? Vamos lá, Praça Estélio Machado Loureiro 51. Aquele telefone da oportunidade? 29029500. Jeep Daruja Norte, atenção Zona Norte, é neste final de semana que você vai trocar de cá, vem pra cá. 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 Vem pra cá.